O domingo de eleições em Canoinhas foi movimentado com filas em muitas sessões eleitorais. O município possui pouco mais de 43 mil eleitores aptos, porém, 21% dos eleitores não votaram, o que se aproxima de 9.500 pessoas, o que fica dentro da margem histórica de abstenção. Canoinhas é o maior colégio eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Santa Catarina. Duas pessoas que cometeram boca de urna foram levadas para a delegacia. Nós tivemos dois registros de boca de urna, um no município de Três Barras, na localidade Barra Grande, e a outra no distrito do Campo d'Água Verde, aqui em Canoinhas. E à tarde, tivemos uma ocorrência de propaganda irregular no município de Bela Vista do Todo. Todas essas partes foram conduzidas até a delegacia e registrado o boletim de ocorrência junto com as provas. No mais, a gente verificou bastante fluxo de eleitores, as filas estavam grandes nas sessões eleitorais, gerou um pouquinho de transtorno, algumas reclamações, mas nada que tirassem a ordem e a tranquilidade dos locais de votação. Pouco depois das sete e meia da noite, todas as urnas que ficam nos 70 locais de votação da 8ª Zona Eleitoral de Santa Catarina chegaram até aqui no fórum. O local de votação mais distante é na localidade Taquarizal, que leva cerca de duas horas para chegar até aqui. Nós tivemos algumas sessões que atrasaram um pouco a votação, porque tinha fila no momento em que encerrou o horário de votação e quem estava na fila tem direito de votar. Então, algumas rotas, nós temos 17 rotas para pegar todas as urnas. Então, algumas rotas atrasaram em razão do atraso de algumas sessões. Então, é um procedimento de recebimento, verificação da documentação e também transmissão das informações dos votos de cada urna. Próximo das nove e meia da noite, foi confirmado que a disputa para presidente da República será decidida em segundo turno, no dia 30 de outubro. Simpatizantes de Lula e Bolsonaro aguardavam os resultados nos diretórios de Canoinhas. O governo do estado de Santa Catarina também vai a segundo turno, na disputa entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Na disputa para deputado federal, os três mais votados na 8ª Zona Eleitoral foram os candidatos da região. Contudo, não atingiram o quociente necessário para serem eleitos. O mesmo aconteceu na disputa para deputado estadual, deixando novamente a região sem representatividade política. Obrigado.